Antes do sol, bronzeadores e protetores, o Boticário. Depois do sol, hidratantes o Boticário. Linha Verão, o Boticário. Suavidade, a flor da pele. Ô pai, como é que você faz a barba? É muito fácil. Você quer ver de pertinho? Quer. Vem cá, eu sempre uso um excelente aparelho descartável. Presto o barba da Gillette. Ele faz um barbear muito mais rente. Por quê? Porque ele tem duas lêmenas, tá vendo? Duas? É, a primeira faz tchan. Tchan. A segunda faz tchum. Tchum. E... Tchum, 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 tchum. Presto o barba da Gillette. Sua melhor imagem. Sabe quem me deu essa casa de presente? Papai Noel. Verdade, né? Quantas vezes eu fui papai Noel nas lojas, nas ruas, pra ganhar um pouco mais, fazer uma poupança e comprar a nossa casa. Você não imagina como sofre um papai Noel no meio de toda aquela gente. Biliscões, pisadas, sufoco. E na hora das fotografias, então? Ah, mas havia uma recompensa. Aqueles olhinhos com seus sonhos e fantasias me davam forças pra conquistar o meu sonho. A minha casa. Nossa casa. Nosso sonho. Nossa caixa. Nosso banco. Sim, existe uma diferença. Nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Globo e Você, um fim de ano com tudo a ver. Só que eu vou um pouquinho de Brasil ganhar. João Gilberto e Tom Jobim. Dois grandes mitos da nossa música, num encontro histórico. Show número 1. Brahma, dia 29. Oferecimento Brahma Shop, a cerveja número 1. Como se sente essa manhã, Nemi? Bom, essa bloqueira nas minhas costas não tá boa, não. Você parece muito feliz hoje, filha. Estou, Nemi, estou. Hum, hum, hum. Domingo Maior. Oferecimento Forrestier, o clássico de corpo e alma. 1942. Começa a corrida pela bomba atômica. Os alemães estão trabalhando nisso a todo vapor. Se conseguirem antes de nós, sabe o que vai acontecer. Envolvendo uma equipe de cientistas num projeto de alto risco. Nenhum ser humano já recebeu uma dose desta radiação antes. Está morrendo de dentro pra fora. O início do fim. Filme inédito com Paul Newman. Festival de verão, nesta terça, depois de Leandro e Leonardo Especial. Oferecimento Sharp. Conheça a garantia 10 natais dos televisores Sharp. My Brazilian Collection. Richard Klederman. Globo Columbia. Muito bem. Falten e